E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. Mano, o vídeo de hoje é sobre Black Ops 4. E antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu não sou o dono desse conteúdo. Esse conteúdo é do Spratch, mano. Que é um dos maiores snipers do mundo. E vai estar aí na tela pra vocês o canal dele, as redes sociais dele. Eu tentei entrar em contato com ele pra poder usar essa gameplay. E eu não consegui entrar, eu acho que ele deve estar muito ocupado lá. Mas assim, eu acho que não tem problema eu usar assim, dessa forma. Se tiver algum problema, aí fudeu. Mas manos, vai no canal desse cara, que é o cara mais pica que tem jogando de sniper. Vai nas redes sociais dele. E vamos ver se a gente ajuda o cara a pegar um milhão de inscritos, né, velho? Que ele tá com 980, alguma coisa assim. Eu sei que ele tá muito perto de um milhão, cara. Eu acho que ele merece pra caralho. Então, sem enrolar, manos, vamos lá falar o que eu tô achando do BO4. Eu cheguei a ver muitos gameplays. Já vi gameplays de tudo quanto é youtuber que tem. O jogo tá muito parecido com o BO3, só que pé no chão. Só que com a vibe um pouquinho diferente, assim. Eu acho que não dá pra falar que é igual ao BO3. Eu acho que é muito cedo ainda também pra tomar alguma decisão. Alguma conclusão do tipo assim, ah, esse jogo tá uma bosta, esse jogo tá bom. Eu acho que é muito difícil de falar agora. Porque o jogo deve mudar muito daqui pra frente, cara. Mas muito. O que eu tô reparando é que, pelo menos na parte das snipers, tá bem da hora, mano. Tem muitas opções de classes que dá pra fazer, saca? Aí no vídeo o Sprash tá usando uma classe com double quickdraw, velho. O bagulho de mirar mais rápido. E tipo assim, a sniper mira tão rápido, velho. Que ele falou que ele não consegue jogar com ela. De tão rápido que mira, mano. Então assim, teve umas mudanças muito fortes nesse jogo, cara. Algumas coisas que gostaram, algumas coisas que não gostaram. Eu particularmente tô gostando do que eu tô vendo. E alguma das principais coisas, eu acho que vocês já sabem, né, velho. Mas é por exemplo, o Health Regen. Que é a regeneração de vida. Não tem mais. Agora você tem que dar tipo uma injeção de vida no braço. E aí a vida começa a regenerar de novo. Se você não der a injeção, ela não regenera. E isso é um fator que eu acho que muda, assim, taticamente o jogo, saca? Eu acho que o jogo fica um pouquinho mais profundo. Porque você começa a ter controle de umas coisas que você não tinha antes, entendeu? Umas coisas que eram mais automáticas. Agora fica mais manual. Eu acho isso muito da hora. Quero jogar pra ver como que funciona esse lance da vida. Mas pelo que eu já vi o pessoal jogando. Ninguém reclamou disso. Ninguém falou que é uma bosta. Todo mundo, assim, tá achando da hora, tá achando diferente. Eu sei que agora tem os especialistas. Uma das coisas que mudaram também. Pegaram alguns especialistas novos. Tem uns especialistas do BO3. Mas a principal mudança com relação aos especialistas. É que você não tem mais... Você não escolhe ou uma habilidade ou uma arma. Agora é uma parada meio que junta, saca? Mas outro ponto principal também. É que cada time só pode ter um especialista de cada. Que nem Rainbow Six, você só pode escolher um agente. Ou se não, que nem Overwatch, você só pode escolher um heróizinho lá. Agora tá da mesma forma. Eu acho isso da hora, particularmente. Eu acho que dá uma mudança legal no jogo. Uma mudança no feeling do jogo, né? Porque você dá uma... Querendo ou não, você dá uma limitada. Não é todo mundo jogando com o mesmo cara, tudo da hora. Que nem em BO3. Às vezes tinha cinco caras jogando de ruin. Aquele maluco dos pauzinhos, que bate pauzinho no chão e explode todo mundo. Nem se você jogar um jogo desse jeito, um BO4. Com cinco caras usando aquele negócio do foguinho, saca? Aí não dá, né mano? Aí não dá. Ou então cinco caras, todos usando o bichinho que é médico. Que cura os outros. Então tipo assim, eu achei da hora esse lance de cada um escolher um justamente pra dar o equilíbrio no jogo, né véi? Outra coisa que mudou também, que eu não sei se vai fazer muita diferença ou não. A quantidade de players. Agora não é mais seis contra seis. É cinco contra cinco. Mas assim, pelo que eu vi, os mapas são pequenos e médios. Não tem mapa grande. Então, teve gente que nem soube falar a diferença. Teve gente que nem percebeu que era cinco contra cinco. Só foi perceber depois. Talvez isso não dê tanta diferença sim, saca? Outra coisa que vai fazer muita diferença, véi, é a vida. Parece que a vida tá maior. A vida agora acho que é 150. Só que não demora tanto assim pra matar o cara. Tipo, não é um ano pra você matar o cara. Querendo ou não, o time to kill, que é o tempo pra matar, ele tá um pouquinho maior do que nos outros CODs. Mas não tá aquela coisa exagerada, sabe? Tipo que você tem que descarregar um pente no cara pra ele morrer. Não tá assim não. Eu acho isso da hora particularmente porque eu não gosto de time to kill muito curto. Porque, mano, eu acho muito frustrante. Você dá de cara com um maluco, deu nem um segundo, você já morreu. Tipo assim, você tomou duas, três balas e morreu, mano. Eu acho isso muito irritante porque você não tem tempo nem de reagir. Então, pra mim, esse lance do time to kill ficou da hora. Eu acho que vai ser muito bom assim. Aí, mano, tem mudança de tudo quanto é tipo de jeito. Tem mudança no minimap. Tem mudança na movimentação. Tipo assim, a movimentação tá até rápida. O bichinho dá um pulinho, assim, não é um double jump, né? Porque o COD é pé no chão, graças a Deus. Mas ele dá um pulo bem pra frente. Eu acho isso da hora. Porque na hora ali da gunfight, às vezes é muito bom você dar um jumpshot. E quanto mais você move, mais difícil fica pro cara te matar. Então, eu acho isso válido. Eu acho isso da hora. Mas, mano, chega de falar do jogo em si. Vamos falar das snipers. Tem duas snipers no jogo. Pelo menos nessa versão de pré-alpha, né? Uma delas é a mais rápida. Pelo que eu vi, ela não costuma dar hitmark. Às vezes tem uns caras que tá com uma armadura lá. E aí são duas balas. Mas, normalmente, é uma bala só pra matar. E pelo que eu vi, o estilo da gameplay tá muito parecido com o BO3, saca? Então, se você gosta de BO3, se você joga bem em BO3, capaz que você vai se dar muito bem aqui no BO4. Eu acho que, no geral, vai ser bem mais fácil jogar de sniper justamente porque não tem mochila jato. Então, tipo assim, você não vai ter os caras voando por cima, por trás, por tudo que é lado, né? Isso facilita demais na hora de jogar de sniper. Mas é muito mesmo, mano. A outra sniper que tem, cara, ela parece com a Barret, mano. Ela é muito massa. Eu não vi gameplay boa dela ainda. Pelo que eu vi, ela é bem mais lenta. Ela é Bolt Action, né? Muito estranho, tipo, uma Barret Bolt Action, mas ok. E ela é mais forte do que a outra, saca? Ela é como se fosse uma SVG, só que versão Barret. E, manos, um negócio que eu achei muito massa desse jogo é que cada arma tem attachments diferentes. Por exemplo, você não tem os mesmos attachments nessas duas snipers. Os attachments variam. Então, querendo ou não, cada arma virou o que, assim, meio que uma coisão única. Eu achei isso da hora pra caramba. Eu acho que vai mudar muito a forma que se joga de sniper nesse jogo. Eu não acho que vai ter como você sair correndo que nem um retardado. Eu já vi muita gente falando isso, inclusive o Spread falou. Você vai ter que jogar um pouquinho mais tático, um pouquinho mais recuado. Mas eu não acho que isso vai impedir a galera de ruxar. Porque eu tenho certeza que vai ter uns perks, vai ter uns attachments, uns negócios muito loucos que facilitam você ruxar nos outros. No geral, se você joga muito bem sniper, acho que você não vai ter dificuldade de ruxar. O difícil vai ser pros novatos mesmo, mas sair correndo, assim, acho que não vai ser muito da hora. Manos, no geral, eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu acho que eles vão fazer um jogo muito foda. Eu acho que vai mudar muita coisa ainda até a versão final do jogo. Então vocês têm que ficar ligados aí nas notícias, né? Provavelmente a beta vai sair daqui uns meses, eu não sei quantos meses. Talvez um mês, dois, por aí. Normalmente é assim. E, cara, sair na beta aí eu vou trazer muito gameplay pra vocês. A beta já vai estar bem diferente dessa versão, né? Normalmente é sempre assim. Mas eu acho complicado vocês ficarem hateando, ficarem falando merda do jogo ainda. Eu acho que não tá na hora de fazer isso, porque ninguém nem jogou o trem. Ninguém nem sabe como é que é o feeling do jogo, saca? E, mano, só de olhar os caras jogando não dá pra você falar como é que é. Na minha opinião, eu acho que tá da hora, pelo menos pelo que eu tô vendo. Eu acho que vai ser da hora. Não tem como te falar, com certeza, né? Por último, mano, eu queria falar do lance do Battle Royale, velho. Eu acho que se eles conseguirem fazer da forma certa, se eles conseguirem colocar muitos players, um mapa da hora, um sistema de loot da hora, saca? Eu acho que vai ficar muito foda esse Battle Royale, mano. Porque ia ser diferente de todos os Battle Royale que a gente tem, não ia ser aquela mesma coisa. Os caras falaram que ia ter armas de todos os CODs. Imagina você pegar um Intervention na caixinha, velho. Cara, ia ser muito da hora. Eles falaram que ia ter personagens de todos os CODs, inclusive zombies. Imagina você jogando com os personagens mais pica que tem, velho. Eu queria jogar com o Ghost, com certeza, né, velho? Óbvio, todo mundo ia querer o tal do Ghost, do BMW 2. Mas, manos, eu acho que tem que dar uma chance pros caras. Não é bom ficar falando merda antes do tempo, não. Depois que você jogar a beta, depois que você ver o gameplay da beta ou do jogo final, aí sim você fala. Ah, não gostei e tal, tá uma bosta e tudo mais. Antes disso, eu acho muito difícil falar alguma coisa com certeza, saca? Então, manos, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não dê merda, que eu peguei o gameplay do Sprat. Mas, manos, vai no canal do Sprat, pelo amor de Deus. E o cara merece muito amor, velho. O cara é muito pica, muito humilde, muito da hora. E, no mais, é isso aí, mano. Valeu, falou e fui! E, no mais, é isso aí. 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 E, no mais, é isso aí.